Como desbloquear o cartão do Bolsa Família? Se por acaso você bloqueou o seu cartão sem querer e quer desbloquear e não sabe como, se liga no vídeo que esse vídeo é pra você. Mas antes de mais nada, ajude o canal a crescer, se inscreva aí, deixe o seu like e não esqueça de comentar embaixo. Há vários motivos que pode levar o bloqueio do seu cartão ou a sua senha do Bolsa Família. Um exemplo é quando ela é digitada muitas vezes errada. Sendo assim, o sistema do governo federal que é automatizado, entende que alguém está tentando usar o seu cartão sem a sua permissão. E acaba por então bloqueando a sua senha, fazendo com que ninguém mais consiga usar o seu cartão. Então, recebeu o cartão, mas acabou bloqueando ele de alguma forma? Então vamos ver como fazer a recuperação de conta para que você volte a receber o benefício normalmente. Veja como é relativamente fácil alterar a sua senha do cartão do Bolsa Família. O máximo que você vai precisar fazer é usar alguns minutos do seu dia para desbloquear aqui o seu cartão do Bolsa Família. Infelizmente, você não poderá desbloquear a senha do seu cartão aqui pela internet. Entretanto, a Caixa Econômica, que paga o benefício para o cidadão, tem algumas formas de você desbloquear o seu cartão e recuperar a sua senha. Um exemplo é que você pode alterar a senha do seu cartão do Bolsa Família na lotérica. Isso mesmo, se você não sabia, na lotérica você consegue aí alterar a senha do seu cartão do Bolsa Família. Outra forma de você desbloquear o seu cartão do Bolsa Família é você comparecendo até uma das agências da Caixa Econômica. Ao invés de você ir numa lotérica, você vai até uma das agências da Caixa mais próxima a você. Outra opção que você tem para desbloquear o seu cartão ou a sua senha é ligando nesse número aqui que eu vou mostrar para você. Nesse número você consegue, no conforto da sua casa, apenas com a ligação desbloquear o seu cartão, já que a Caixa disponibiliza de uma central de atendimento pronto e disponível para esse tipo de situação, que é muito normal de acontecer e acaba causando um desespero aí na família, que depende mensalmente daquela ajuda do governo federal. E é isso aí galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu disse no início, se inscreva aqui, deixe o seu like, comente embaixo se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo.